Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. Semana passada não tivemos episódio no ar, porque eu que faço a gravação e acabou a energia elétrica, e aí não deu tempo hábil. Enfim, mas estamos aqui de volta, e hoje nós vamos falar de decepções. Olá, pessoal! Ivanilda com vocês. Vamos aos nossos assuntos do ChumboCast. Olá, pessoal do tiro de pressão. É isso daí. Vamos falar sobre decepção. Decepção com o quê? Eu estou decepcionado com esse desânimo de vocês hoje, gente. Ânimo, bola para cima, levanta a moral aí. Está todo mundo... Decepção, decepção. Cadê isso? É porque o assunto é decepção. Ah, entendi. Então vamos começar por você, Leonardo. Você está todo animado, então... Vamos lá, para introduzir o assunto. Qual foi a sua maior decepção no tiro de pressão até hoje? Conta para a gente a historinha. Mas, pelo amor de Deus, não passa de cinco minutos. Pelo menos, no máximo, cinco minutos. Cara, a minha maior decepção foi quando eu tive o meu problema na perna, que eu tive que parar, praticamente, e depois... Mas conta a historinha para o pessoal. Elabore. Não, eu tive... Quando foi isso? O que você fazia antes? Faz, alguns, faz... Cara, faz... Estava com 33 anos. 33 anos, 45, 12 anos. Eu tive um acidente vascular periférico na perna, né? Direita. Mas você... Não, não... Conta o antes. Você fazia o quê? O que você atirava? Eu atirava pistola, eu atirava pistola, eu atirava carabina de ar 10 metros. E depois disso, obviamente, fazer qualquer coisa em pé se tornou mais difícil, porque dói. Mas aconteceu, assim, do nada? Você estava treinando? Aconteceu em casa? Como é que foi? Cara, na verdade, isso é uma coisa bizarra, porque a gente consegue dizer exatamente a hora que começou. Eu comecei a sentir um incômodo, eu estava dando aula. E eu comecei a sentir um incômodo na perna. Foi incômodo mesmo, sabe? Uma sensação meio queimando no começo, mas nada muito... Que você falasse, nossa... Aí, de repente, começou a doer muito, como se fosse quase uma cãibra na panturrilha. E foi indo e indo e indo, até o ponto que eu falei, cara, não tem como, eu não estou mais aguentando de dor. Eu vou no hospital. A hora que eu fui no hospital, ainda acharam estranho, mas como tinha uma coisa que foi evoluindo, e eu estava sentindo como ainda... A perna estava muito quente também. Aí o pessoal acabou olhando, fizeram ultrassom, fizeram lá uma... Eu não lembro se foi ressonância. E aí viram que tinha uma obstrução ali, entendeu? Naquele ponto. E no final das contas, eu acabei... Tendo esse probleminha, esse pequeno probleminha. E aí... Aí, nisso dificultou pra você atirar? Foi quando você parou de atirar com pistola? Foi quando eu parei de atirar geral, eu parei geral um tempo, né? Aí eu fui voltar em 2016 só. 2016 com um vídeo do Echimedes, que eu assisti. E eu estava morrendo de vontade de voltar pro tiro. E aí... Viu um vídeo do Echimedes, a minha... Comecei a falar da carabina, da carabina, da carabina. Que ele tinha mostrado no vídeo, que era uma Comita 400. A esposa falou, para de encher meu saco e compra essa merda logo. Eu tipo assim, você está enchendo muito meu saco com essa história. Para de encher meu saco e compra essa porcaria. E aí eu comprei. E estou com ela. Segui a vida de volta, né? Mas foi a minha maior decepção. Porque assim, eu nunca mais voltei a ter condições de atirar. Por exemplo, uma prova inteira. Eu até começo... Você já me viu atirando no começo, né? Você já me viu atirando 10 metros algumas vezes, né? Acho que você já viu. Eu começo... Sim, eu começo bem. Mas aí a dor vem, cara. Você desanda tudo. Então eu não consigo mais fazer uma prova inteira, entendeu? É raro eu conseguir completar uma prova inteira. Eu lembro que há uns anos atrás eu estava num dia bom. Eu fiz uma do Linad, sabe? Que é na época que ele era CBC Taurus. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma prova inteira. Fiquei em terceiro ainda no Brasil, cara. Na prova, fiz 213. O primeiro colocado fez 216 na pontuação da época. E eu falei, cara, olha só. Eu ainda tiro. Mas é uma prova mais curta, né? E ela é uma prova... Porque assim, naquele dia eu estava num dia bom. Que a dor estava menor. E eu consegui fazer. Mas é difícil, cara. Porque assim, ou você toma remédio. Ou você convive com a dor. As duas coisas se atrapalham no desempenho. Então, foi aí que eu fui para o WRBF, inclusive. Porque se você me perguntar, eu gosto mais de tirar a cabina 10 metros de pistola do que de WRBF. Entendeu? O pessoal acha que eu sou fanático por WRBF. WRBF foi o que me sobrou de confetição. Eu gosto. Acho legal pra caramba. Mas se você perguntar, eu prefiro tirar a cabina 10 metros e pistola do que de pistola. Cara, eu acho pistola demais da conta. Eu adoro pistola. E Vanilda, e a tua maior decepção? Ascensões, Vanilda. Ascensões, a galera quer fazer bagunça lá fora. Olha, eu acho que ainda terão decepções a vir. Mas hoje, pra mim, é a dificuldade de estar atirando. Isso tudo que vem acontecendo com a exigência de você ter que ter um CR pra você poder treinar no tiro. Então, isso, pra mim, é a minha maior decepção. Você ter a carabina permitida, os calibres permitidos, 4,5, 5,5. Eu tô tentando treinar, tô me esforçando pra poder me qualificar mais ainda nas modalidades que eu não tenho onde atirar. Então, chega a ser assim, eu diria, não desanimador pelo país. Não por mim como pessoa, não tão pouco como atiradora. Mas, é muito desanimador você ver que você não... A gente acaba ficando de mãos atadas, né? Então, você não tem onde atirar, você não poder atirar, você não poder ir a um clube com calibre permitido, fazer seus treinos, fazer uma rotina. Isso, pra mim, é muito decepcionante. É permitido. É um esporte olímpico. Chegou medalha no Brasil recentemente, e você não pode frequentar um clube de tiro por não ter um CR. Então, pra mim, hoje, essa é a minha maior decepção. Você é de mãos atadas pelo governo. Exatamente isso. E você, Rondon? Olha, Charles, a minha maior decepção, o tiro de pressão, foi mais ou menos 2015. Eu morava no norte do Paraná, em Maringá, e eu tinha duas carabinas. Uma CBC G245, original na mola, e uma Hatsang 125 Sniper, com kit da Elite Airguns. E o sitiozinho que eu morava, do lado da cidade, foi invadido, foi roubado e me levaram minhas carabinas. Eu fiquei cerca de uns dois, três meses pra poder adquirir novamente. Então, nesse período, foi um período muito ruim, foi muito decepcionante. Mas o que realmente foi decepcionante foi porque eu chamei os policiais, fizeram o BO e tudo mais. Eu ia praticamente todos os dias lá na delegacia pra ajudar nas investigações. E cerca de duas, três semanas depois, eles chegaram pra mim e falaram, olha, nós já sabemos quem roubou, mas nós não podemos fazer nada, porque a lei que esse governo federal, que inclusive é o mesmo tipo de governo federal que nós temos hoje, não permite a gente fazer nada contra os bandidos. Então, isso foi a minha maior decepção. Mas é aquela velha história, Charles, diz que até um tropeção te leva pra frente, né? Então, por conta disso, eu voltei a adquirir novas armas e um tempo depois, até inclusive foi influência tua, comecei a colecionar. Então, se eu talvez tivesse ficado só com aquelas duas, estava com elas até hoje. Então, foi algo decepcionante, mas eu acho que no final foi positivo. No meu caso, a Ivanilda caiu. No meu caso, foi com uma carabina. Foi uma época, eu acho que foi nessa época que começou aí a grande fama da Gamus FX 4,5. Começaram a colocar a Gamus FX, aí realmente a arma começou a performar muito bem. Meu, PCP ainda estava começando a chegar no Brasil, muito cara. Então, as Springers dominavam. E a Gamus FX, do nada, era a arma de Springer no Brasil disponível. Também as importadas, né? HW, Air Arms, também chegava aqui a conta gotas, né? Era um ou outro que tinha. E nisso eu quis, porque eu falei, cara, eu preciso de uma arma dessa, cara. E eu comprei uma CFX Royal, coronha de madeira. Lembro até o nome da loja, é do Rio, ela ainda existe essa loja, chama Do Mar. 5,5. Recebi a arma, fui no clube, coloquei um alvo a 50 metros, na época ainda tinha aquele barranco a 50 metros, né? Eu tinha que escalar o barranco para pôr o alvo a distância maior. Eu pus o alvo a 50 metros. Cara, eu atirava com ela, eu via o chumbo. Porque ela tem uma velocidade baixa de disparo, a CFX 5,5. Cara, sabe quando você atirava e via o chumbo assim, assim, cara? Pô, decepção tão grande. E a arma, a CFX saída da caixa, é uma arma padrão. Ela não tem nada de especial. Ela é muito boa, tunada, a 4,5. A 4,5 tunada, sendo feita uma boa tunagem, realmente ela fica excepcional. Mas, sem tunar, e mesmo a 5,5 tunada, deixa a desejar em relação a 4,5 tunada. Cara, eu lembro que eu fiquei com ela um final de semana e coloquei a venda na semana seguinte. Aí eu vendi ela para o Grandini, lá de São Paulo. Armeiro, mas ele parou de trabalhar para fora. Ele faz só para ele, atirador, armeiro, muito bom. E o Grandini, olha, o Grandini falou assim, essa arma foi uma escola para mim. Porque até eu deixar ela boa do jeito que eu queria, eu penei para conseguir uma receita. E ela nunca ficou igual a uma CFX 4,5. Então, essa foi a minha grande decepção aí no tiro de pressão até hoje. Foi com a CFX 5,5. Agora, qual que é a ideia? A gente contou essas historinhas aí, porque todos nós temos decepções de tipos variados. E decepção no tiro de pressão é igual o vazamento de PCP, né, Rondon? Não é se vai acontecer. É quando vai acontecer, né? E não é só uma também. Essa é a maior. Existem várias outras pequenas decepções. Você não concorda, Rondon, que tem muita gente que entra no tiro de pressão achando que isso não existe? Olha, Charles, eu já vi muitas pessoas que entraram no tiro de pressão com aquela visão romântica, de perfeição, de algo que é... E muitos deles, pior ainda, muitos deles pensando que o tiro de pressão seria exatamente igual ao tiro de fogo. Então, essa romantização que muitas pessoas têm na hora de escolher o esporte de tiro de pressão realmente atrapalha as pessoas, deixa elas decepcionadas em um determinado momento. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser anos depois. Mas concordo com você, decepção ela vem, só não sabemos quando. Eu não conheço ninguém, até hoje, que não tenha tido pelo menos uma decepção no tiro de pressão. E decepção no tiro de pressão, quer dizer, mudando um pouco. O tiro de pressão é um terreno fértil para as decepções, né, o Leonardo? Principalmente hoje, em que o cara iniciante, né, ele vai ver aqueles canais em que os caras fazem coisas milaborantes, só acerta, tudo dá certo, o tiro de pressão é só alegria, aí o cara, ah, é aqui que eu vou, e aí ele descobre que não é bem assim, né, que tem muitos atiradores, muito, vamos dizer, existe um mundinho de atiradores aí, que parece novela da Globo, que todo mundo, até quem mora em favela, toma café da manhã com suco de laranja, né, e não é nada parecido com a realidade real do mundo cão, né. Ah, sim, você tem que tomar bastante cuidado, principalmente decepção com equipamento, é muito comum, e hoje em dia, Charles, eu tô percebendo uma tendência que é meio preocupante, que é a redução de custo em todos os elementos da arma, e, então, você acaba tendo armas, assim, muitas vezes, com níveis de construção e acabamento muito ruins, sendo vendidas principalmente no mercado de entrada, mas que também tem começado a chegar nos mercados de intermediárias, essas quedas de qualidade, que tornam as armas, assim, muitas vezes até próximas do descartável, e aí os indivíduos acabam comprando e se decepcionando, principalmente com durabilidade, e assim por diante do equipamento. Então, eu fico muito triste de ver isso acontecendo, por exemplo, uma coisa que tá me incomodando, por exemplo, que eu vejo nesse caso, essas novas armas que vêm com essa oxidação que puxa pra marrom. Você já viu essa oxidação que puxa pra marrom? Essa oxidação, gente, é o lixo do lixo do lixo. Eu sei que vai ter muita gente agora que vai chorar, que vai espernear, mas é a mais pura verdade. Essa oxidação é um material de baixíssima qualidade que é usado pra estrangular os custos, porque as oxidações que vão puxando pra preto vivo têm regulamentações mais complexas e são mais caras de serem feitas. Então, o pessoal acaba estrangulando com essas oxidações de baixíssima qualidade. E, cara, eu tenho visto muita arma pintar com essas oxidações puxadas pro marrom. Então, assim, eu não vejo muita saída nesse momento pra quem tá começando, entrando nas categorias de entrada, porque a maioria, dessa forma, a maioria são armas muito mal construídas, vamos dizer assim, com problemas crônicos de engenharia e assim por diante. Ah, são baratas? São. Acaba compensando? Acaba. Entendeu? Porque o cara, às vezes, não tem dinheiro e o custo-benefício delas acaba funcionando até relativamente bem. Mas me deixa preocupado, porque essa pessoa vai ter um primeiro contato com um equipamento muito limitado. Muito limitado, inclusive, em termos de engenharia, construção e tudo mais. Ah, agrupa, agrupa. Mas é um equipamento que agrupa durante um tempo, depois começa a dar vazamento, dá problema aqui, problema aí, problema acolá. Então, assim, eu sinto um pouco de falta, até, desse retorno de algumas carabinas que nós tínhamos antes de entrada, que eram um pouco mais bem, mais robustas, um pouco melhor construídas. Talvez até precisassem um pouquinho a mais, a gente ainda tem alguns resquícios disso, né? Ontem mesmo eu soltei, a gente tá gravando no sábado, né? Ontem, sexta-feira, eu soltei o review da PR-900. Cara, é uma arma que eu gostei. Por quê? Porque ela ainda não tá contaminada com esse negócio. Ela tem poucos elementos, assim, de plástico, e é uma arma que você percebe que tem uma construção ainda melhor. Mas, assim, acho que isso é um terreno fértil pra decepções. Acho que as pessoas precisam também estar muito atentas na escolha pra não ir em caminhos, muitas vezes, menos seguros, com armas um pouco pior construídas, porque o mercado tá ficando infestado disso. Oi, Ivanilda, quem você acha que tá mais propenso a decepções no tiro de pressão? O atirador veterano ou o atirador novato? Olha, Charles, eu te diria que até é difícil de responder. Porque pro novato, as decepções, ele vem com experiências de aprendizado, né? Então, você passa por uma situação em que você vira e fala cara, eu tinha que ter escutado, porque já foi previsto isso. Agora, pro veterano, sabe que às vezes a pessoa, quando ela já tá mais tempo fazendo algo e sofre uma decepção, ele sente um pouco mais. Então, vai muito de pessoa pra pessoa. Tem alguns veteranos que não aceitam, né, tipo assim, mudar. Você já tá fazendo aquilo a vida inteira, já tá atirando aquela forma a vida inteira. Quando tem que mudar ou quando acontece alguma coisa, chega a sofrer muito. Muitas pessoas são assim. E pro novato, eu que me titularizo assim, eu diria que as decepções são proveitosas em crescimento. E faz parte da evolução. Então, é bem difícil. Vai muito de pessoa pra pessoa mesmo. Eu vejo isso, principalmente nos grupos, né? Às vezes a gente vê veteranos aí que fazemos alguma crítica ou há alguma mudança e parece que o mundo vai acabar e vão discutindo o assunto. Então, assim, torna-se uma gota, vira uma bola imensa, vira um copo cheio. E enquanto com o iniciante, é um tropeço pra poder levantar mais forte. Então, depende muito. É bem complexo essa resposta. Agora, Leonardo, quem começa a participar de provas também pode se decepcionar muito. Principalmente quem acha que é um ótimo atirador, né? Quanto mais o cara se acha melhor atirador, quando ele entra no mundo das provas, mais ele se decepciona, né? Ah, Charles, aí tudo depende muito do que a pessoa tem na cabeça, né? Quando você começa a competir... O cara que se acha muito bom, ele não tem... Na cabeça eu não sei, mas na barriga ele tem um rei, né? É, cara, acontece, Charles. O que acontece? O cara que se acha muito bom, independente de qualquer coisa, ele corre o risco de se tropeçar uma hora. Eu acho que o esporte, em geral, é uma prática de superação individual. Você superar a si mesmo a cada ciclo, né? Então, por exemplo, o que me decepciona enquanto esportista é quando... E foi um dos motivos pelo qual eu fiquei muito mal quando eu tive o meu problema, é que minha prática é eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E quando você vê que você não está sendo melhor do que você foi ontem, isso, por exemplo, me destrói por dentro. Porque eu penso... Eu não penso que eu tenho que ser melhor que o coleguinha do lado. Eu penso que eu tenho que ser melhor a cada dia. Então, muito depende da sua mentalidade. Às vezes você já é uma pessoa que atira muito bem, você sabe que você atira muito bem, mas o seu desafio ainda continua sendo com você mesmo. E aí você entra numa prova e você arrebenta. Que nem... Eu vejo muita gente... Acontece essas decepções que você está falando. Eu vejo muita gente que fala prefiro estar na B onde eu levo medalha do que estar na A. Opa! Já vi muito isso. Cara, eu prefiro estar na A sem ganhar medalha do que estar na B. Estar na B, para mim, é o fim do mundo. Entendeu? Tipo assim... Então, assim... É uma coisa que... Que tem a ver muito com a mentalidade do indivíduo. Então, eu acho assim... Decepção pode acontecer? Pode. Mas depende muito da cabeça do indivíduo quando ele entra numa competição se ele vai se decepcionar ou não. É óbvio que ele não vai ganhar todas. Por melhor que ele seja, não ganha todas. Vai ter aquele dia que você não está bem. Vai ter... Cara... Mas... Se você tem a cabeça de que o esporte é uma briga contra você mesmo e não contra o teu coleguinha do lado, a tendência de você se decepcionar é bem menor. Entendeu? Você vai continuar lutando contra si mesmo. Porque se você... Será que eu já vou pontuar mais? Será que eu já vou fazer mais? Eu me decepciono, eu fico estressado comigo mesmo, independente de ser em competição ou fora, quando eu vou pior do que eu fui no dia anterior. Aí eu fico... Frustrado, né? Naquele dia que você vai, por exemplo, ah, você está fazendo lá 240, 241, 239, aí você vai lá e... Na 50 metros, né? Aí você vai lá e arranca um 190. Já aconteceu comigo, cara. Aconteceu comigo, inclusive, no regional. Cara, é... Aí te destrói, né? Acaba com você. E isso realmente deixa desapontado, deixa decepcionado, mas porque você não conseguiu superar a si mesmo, né? Você, na verdade, foi pior do que você foi ontem. Ô, Ivanildo, você já passou por esse tipo de decepção em prova? Ô, Charles, é decepção... Eu não... Como é que eu vou dizer? Eu não coloco em uma categoria de decepção. Por quê? Eu venho de fases, né? Desde que eu comecei a participar de provas, em que eu consigo treinar e não consigo treinar. A gente, nós estamos indo agora, né, para o campeonato do dia aparecido, né? Dia 12, eu sem treinar e sem regular a mira da Big Cat. Mas eu vou. Então, eu acho que com relação à prova, a decepção maior é quando não consegue ir. Como assim? Tipo, se eu não conseguisse ir? Porque até então eu não consegui passagem, tá? Logo, eu vi tudo isso. Está tudo lotado, tá? Para abrir mais ônibus, então, ainda estou naquela fase que será que eu vou? Estou avisando para vocês agora. Você é parecida, pede uma inaugurada do lado, eu estou na fase que será que vai abrir ônibus? Será que eu vou conseguir passagem para ir? Então, o que acontece? Eu acho que, para mim, hoje, a questão de conseguir medalha ou não é muito relativa. Eu tenho ido nos torneios e tenho ficado em sexto, sétimo, sexto, sétimo. Mas sabe o que acontece? Eu estou lá. Essa, para mim, já é uma vitória. Eu estou nos torneios e quantos não conseguem ir, não podem ir e não querem ir? Então, eu não tenho nem sequer a experiência de saber como que vai ser, como que foi. Então, é muito de pessoa para pessoa. Hoje, daqui duas semanas, eu posso falar se eu me decepcionei ou não. Na verdade, todos vão saber, se eu fui ou não. Então, já entrei agora no site de manhã, não tem passagem, nem do Rio, nem de Cabo Frio para São Paulo. Então, ou seja, a minha luta hoje é saber se eu vou me decepcionar ou não nesse torneio. Ou seja, se eu vou conseguir ir ou não. A medalha, ela é uma consequência de treinos, de atitude, de questão, tanto pessoal como climática. Então, é um conjunto muito grande. e no momento, acho que uma conquista de medalha para qualquer pessoa é simplesmente o auge. Mas, para mim, eu, o indivíduo, Ivanilda, estar presente nos torneios, para mim, já é uma conquista imensa, já é uma conquista muito grande que eu estou conseguindo fazer todos os meses, já vai ser a quinta vez consecutiva que eu vou, depois de anos tentando ir, não conseguindo ir aos torneios. Então, assim, acho que as conquistas e as decepções em torneios dependem do que o torneio significa para cada pessoa. Para mim, realização. Então, daqui a duas semanas eu falo qual vai ser a próxima ou não decepção. Eu conto aí para vocês. Ô, Rondon, aí a decepção vem, seja prevista ou imprevista. Como lidar com ela com a decepção no tiro de pressão? Seja aquela prova que o cara foi achando que ia super bem e foi mal, seja naquela, com aquela carabina que ele achou que ia ser top e não era tudo aquilo, seja em qualquer situação do tiro de pressão, acaba, aconteceu a decepção e aí? Como é que o cara faz? Tem muita gente que fala e pensa, tem hora que você fala pô, vou largar a mão de tudo isso. A gente costuma falar no meio de carro antigo, para quem não sabe eu também curto carro antigo, quando você compra um carro não antigo, velho, que eu falo colecionador usa carro antigo, eu sou lasanheiro, a gente gosta de carro velho, aquele carro começa a dar dor de cabeça, não funciona, dá um problema ou você arruma, aí quando vem conserta um, aparece outro, aí chega num ponto que você fala assim, vou vender essa porcaria, só me dá dor de cabeça, só me traz decepção, vou dar fim nisso aqui, vou jogar bocha. Aí você vai dormindo, outro dia você está lá tentando resolver o problema, sabendo que vai ter outro. Como é que você lida com isso? No tiro de pressão é mais ou menos a mesma coisa? Como é que você acha? Sim, Charles, é mais ou menos a mesma coisa. Pode abrir um parênteses antes? Dica. o Rondon, não sei se vocês notaram, ele está com um mitificador. Aí de vez em quando eu fiz a pergunta para ele e quando veio aquela lufadinha assim de vapor, ficou parecendo o Rondon místico, faltou ele, só colocou um turbante, sabe, uma bola de cristal na frente. Acabei de pensar nisso, vou tentar fazer uma montagem. mas vamos lá então. Olha, Charles, eu acho que sim, se parece um pouco, porque, olha, são muitos fatores que estão influenciados no esporte do tiro de pressão e é utopia a gente querer, a gente esperar, a gente pensar que todos esses fatores vão corroborar para tudo acontecer de forma perfeita. é praticamente impossível isso acontecer. Sempre um ou outro fator vai estar ali naquele instante específico atrapalhando. E se você trabalhar, se você se adaptar, superar aquele momento ali, aquele fator de decepção naquele momento, no momento seguinte surge outro, surge outro fator que pode estar te atrapalhando. Então, quem gosta do tiro de pressão, quem está nesse esporte, tem que estar realmente consciente que nunca vai estar livre 100% de decepções. É igual nos carros antigos que você disse. Hoje, você enfrenta um problema no tiro de pressão. Amanhã, você vai enfrentar outro. Depois de amanhã, outro. E assim sucessivamente. entrando um pouquinho do que o Leonardo falou, em relação a quem se acha, quem quer estar lá dentro dos primeiros, para você querer ou estar dentro dos primeiros, você tem que estar preparado realmente a todo instante para trabalhar essas decepções, esses fatores que atrapalham. nunca você vai ter uma situação que você vai ter controle 100% de tudo que está acontecendo. Mesmo porque existe uma grande parte do esporte do tiro de pressão que está na natureza. Ali, os ventos, o clima, a temperatura, a pressão atmosférica e assim por diante. você não tem controle sobre isso. Então, você pode ter se preparado ter ajustado a tua arma, ajustado o chumbinho, o peso certo, você ali, espiritualmente, fisicamente, tudo preparado. Hoje, você está assim, amanhã, você chega lá na prova, mudou tudo. Começou a cair a chuva, veio uma ventania, sei lá, aconteceu alguma coisa inesperada que a natureza trouxe ali para você. Então, tudo aquilo que você tinha preparado foi por água abaixo, porque agora é uma situação nova. Então, sim, parece um pouco com lidar com os carros antigos. E a cada momento nós temos que superar essas decepções. É decepção atrás de decepção, mas a superação, a adaptação que você tem é o que realmente vai te levar para alcançar aquilo que você quer, seja a diversão, seja a conquista de uma medalha, seja lá o que for que você está procurando, você só vai realmente conseguir se adaptando, superando e seguindo em frente. Leonardo, agora você como armeiro, também pode rolar frustração quando alguém, ah, vou pegar essa arma aqui, eu vou tunar, porque falaram que se eu tunar essa arma aqui, ela vai ser uma máquina de 10. Aí o cara te manda a arma para tunagem com essa expectativa e não vai ser bem assim, pode rolar essa frustração por parte do cliente. Como é que você faz? Você deixa quieto, você avisa para ele que isso aí não vai acontecer? Charles, eu acho que o maior problema da frustração com qualquer arma, não só tunada, é a lógica da arma mágica. Quando você fala de frustração com armas em geral, não só tunadas, é isso. É o cara comprar achando que a arma vai atirar para ele, entendeu? Que vai resolver todos os problemas de tiro que ele tem. É muito comum, principalmente, quem atira 10 metros, quem é em pé sem apoio ou atira em pé sem apoio em geral, né? Porque eu tiro apoiado ainda o cara consegue administrar um pouco melhor, aí entra vento na história, acabou, né? Você pergunta, mas estava ventando? Eu não consegui agrupar. Mas estava ventando? Estava. Então, você compensou o vento? Precisa? Precisa, meu amigo. 25 metros eu já preciso compensar vento. Ah, meu Deus. E no em pé sem apoio, porque assim, no em pé sem apoio o cara às vezes faz um grupo de um limão. Aí ele acha que ele vai comprar uma arma de competição bem tunada, bem afinada, e ele vai fazer cabeça de alfinete a hora que ele fizer isso. Só que, cara, se você está fazendo um limão, o teu problema não é a arma. Porque mesmo uma arma não tunada, a maioria delas a 10 metros faz um grupo bem melhor que um limão, entende? Com uma laranja. Eu vejo gente que não consegue acertar no 8, acha que vai comprar uma arma top, né? E vai conseguir acertar no 10 toda hora. Eu acho que o maior problema da frustração é isso, é esquecer do tripé, né? Esquecer que você tem atirador, munição e arma como um tripé que sustenta o tiro de qualidade. e o resultado é tão bom quanto o pior dos seus elementos. Então, se você ainda não é um atirador completo, não adianta achar que você vai comprar uma arma que ela vai resolver sua vida. Eu costumo dizer assim, o pessoal muitas vezes me pergunta, que horas que eu preciso trocar de arma? Cara, a hora que você para de evoluir. Você começou a atirar, você está evoluindo, então significa que você ainda está entregando. Você parou de evoluir, está na hora a hora de trocar de arma. Porque chegou naquele limite seu da relação com a arma. Aí vale a pena trocar de arma, repensar munição e assim por a gente partir para um nível acima. Mas eu vejo que muitas das situações são ligadas a isso. O cara é um atirador com muitas deficiências e está procurando uma arma mágica que vai resolver as deficiências dele. Ele esquece que atrás da arma operando tem uma pecinha humana, um pacote de gelatina, que está segurando essa arma e vai ter que disparar ela com a maior estabilidade possível, levando em construção a situação climática e assim por diante. Então não basta ter uma arma perfeita, você tem que ter um atirador também que consegue levar essa arma onde ela consegue ir. Entendeu? Ivanilda, para a gente encerrar a live com você, aí tem um atirador iniciante, aquele que nem começou ainda no tiro, não tem nem sua primeira arma ainda. aí assiste esse chumbocast e fala assim, caramba, meu, eu não vou nem entrar numa dessa aí porque, pô, decepção eu já tenho na minha vida pessoal, na minha vida profissional, não vou buscar isso num lugar extra. O que você daria de mensagem para esse cara? Ou para essa moça? Então, a gente não tem tudo. imagina você ter decepção fazendo com algo que você gosta, com algo que realmente te dá prazer. E o tiro, ele é muito mais do que só o esporte. Eu sempre falo isso, eu sempre bato nessa mesma tecla. Quando você está atirando, por mais que você tenha alguma frustração, por mais que você tenha as decepções, você tenha os obstáculos, que você vai ter que vencer, você vê que o primeiro que você tem foi o que o Léo acabou de falar. Você tem que se superar. E hoje, eu tenho 46 anos, caminhando para 47, eu falo que não tem nenhum esporte, e eu já fiz alguns, que faz com que você trabalhe mais a própria pessoa, tanto cabeça como corpo, do que o tiro. se você não estiver bem fisicamente, cansado, você não vai conseguir entregar um resultado. Então, você tem que preparar seu corpo. Seja ele descansando, seja ele fazendo uma academia, seja ele relaxando mesmo. Se você não estiver bem psicologicamente, estressado, aí acontece tudo e tudo. Você pode atirar para poder aliviar esse estresse, e você vai ver que você vai ter resultados maravilhosos, você vai conseguir realmente relaxar, você vai conseguir realmente se tranquilizar quando você está atirando. Não no intuito que muitas pessoas falam, ah, eu vou atirar meio que de raiva, não. É no intuito de concentração, de você estar limpando a sua mente. Então, assim, sempre vale a pena, sempre vale a pena você estar no tiro de pressão. Não são as excepções, não são as frustrações, não são os obstáculos que vão te fazer desistir. Pelo contrário. Toda vez que você cai em uma pedrinha dessa, você sente mais desejo ainda de atirar mais, de vencer e de lutar pelas conquistas. E o resultado depois, quando você consegue não dominar, que a gente nunca domina o nosso corpo, mas quando você consegue entender e dominar a máquina, você vai ser o primeiro obstáculo. Aí vem o segundo que é você se preparar. Então, se quer entrar no tiro, entra. Entra, porque com certeza você vai lembrar, cara, como Ivanil do Dia diz que isso é muito bom e é viciante e realmente é. É muito bom. É um vício gostoso, é um vício saudável, é um vício de terapia. Mas fica um conselho, comprem com bastante antecedência a sua passagem, tá? Eu já estou acompanhando. Eu já estou agotando todos os pais. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do ChumboCast, não percam o próximo episódio e até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.